O seu atentado nunca foi resolvido. Alguns membros da organização terrorista ETA que atacaram o senhor não puderam ser identificados e outros receberam anistia em 1977. Nós produzimos um documentário baseado em uma conversa, em uma entrevista com o histórico membro do ETA, Yossu Urrutikochea. Eu não sei se o senhor sabe. Sim, Yossu Ternera. E sem que nós soubéssemos de nada, ele nos deu novas informações sobre o seu atentado. E o senhor, no mínimo, deveria saber que isso aconteceu. Nossa, é a primeira vez que eu recebo uma informação sobre o meu atentado vindo a de um terrorista do ETA. Não sei se quer ver as imagens, se o senhor não quiser ver. Mas é claro que eu quero ver. Já se passaram muitos anos e eu gostaria de saber alguma coisa que eu ainda não saiba sobre o meu atentado. Então, vamos assisti-las. Muito bem. Até a próxima. Obrigado.